Na proposição de uma nova meta fiscal, o governo levou em consideração um cenário mais realista para a estimativa das receitas e despesas. A queda pronunciada nas receitas governamentais, fruto da recessão econômica, dificulta enormemente a elaboração de cenários para a política fiscal. A nova equipe econômica se debruçou sobre os números para propor uma meta fiscal crível no contexto da economia atual, na ordem de um déficit de R$ 170,5 bilhões. O número assusta e evidencia a grave situação do nosso quadro fiscal, fruto de uma gestão equivocada das contas públicas. O governo levou em conta, além da forte retração nas receitas, algumas incertezas que dificultam ainda mais o cenário fiscal no curto prazo. A discussão em torno da negociação da dívida dos Estados e Distrito Federal com a União e a possível capitalização de empresas estatais, em particular a Eletrobras e a repatriação de recursos do exterior. Dois pontos chamam a atenção nestas revisões da meta fiscal a ser perseguida pelo governo. Em primeiro lugar, a recorrência das revisões. Em segundo lugar, a magnitude dos valores envolvidos entre uma revisão e outra. Ambos os fatores evidenciam um problema sério na elaboração e execução do processo orçamentário no Brasil. Nosso sistema fiscal incentiva metas frouxas, como bem levantou a jornalista Leanda Pérez, do valor econômico. É sabido que a dívida pública continuará a crescer nos próximos anos, antes que a trajetória seja estabilizada. Algumas estimativas conservadoras indicam que a dívida do governo começará a cair somente a partir de 2022. Nesse sentido, algumas medidas anunciadas nos discursos do ministro Henrique Meirelles foram bem recebidas pelos agentes econômicos. Primeiro, imposição de um limite para a despesa pública, fazendo uma inflexão na trajetória dos gastos com base na inflação do ano anterior, o que possibilita as despesas crescerem abaixo da inflação. Segundo, desvinculação entre receitas e despesas específicas. Revisão na política de desoneração adotada no governo anterior, a qual causou forte redução na base de arrecadação de vários tributos. É bom lembrar que a solução para a recuperação da economia demanda corte de privilégios e benefícios. Quando se fala de ajustes, todos concordam que é preciso cortar privilégios e benefícios, desde que relacionados a outros grupos da sociedade. Os representantes dos empregadores defenderão que os custos trabalhistas são muito altos e pedirão maior flexibilidade nas regras atuais. Argumentarão ainda que a Previdência Social brasileira recepciona privilégios insustentáveis. As centrais sindicais se colocam contrárias à reforma da Previdência trabalhista, argumentando que a prioridade é corte de gastos e aumento das alíquotas do imposto de renda para os grupos de renda mais elevada, aumento de tributos sobre lucros e dividendos, heranças e doações, entre outros. Defenderão, em suma, que os mais ricos precisam arcar com a maior parte do ajuste. De agora em diante, o grande desafio do governo será executar o gasto público, levando em consideração a distribuição dos custos do ajuste na sociedade, sem deixar de considerar o aprofundamento da pobreza. A revisão das renúncias tributárias, além de necessárias, tem de ser mais transparente e principalmente aprovada pelas Assembleias e pelo Congresso Nacional. A maioria dessas renúncias não é quantificada. Isso precisa urgentemente ser providenciado para que a sociedade e seus representantes possam compreender a necessidade de mudanças. A sociedade precisa conhecer a amplitude do ajuste necessário para a recuperação da economia. Não se pode negar que o ajuste precisa ser abrangente. Apesar da carga tributária no país ser alta e a legislação tributária exigir simplificação, o reequilíbrio das contas públicas demandará medidas amargas, como um possível aumento temporário de tributos. Elevar impostos desestimula o consumo e o investimento e a produção. No entanto, a alternativa de não ajustar as contas do governo de forma permanente impedirá a reorganização da economia e a volta do crescimento. É sabido que nenhum item da macroeconomia do país deixou de ser atingido negativamente pela onda de desacertos resultante de uma economia mal gerenciada. O principal reflexo da crise é o desemprego, cujo aumento tem superado as projeções mais pessimistas. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgou dados assustadores sobre o resultado das pesquisas em abril último. O desemprego no Brasil atingiu 11,2%, contrastando com os dados no mesmo período de 2015, que apontavam 8%. O desemprego atinge 11,4 milhões de pessoas no Brasil. A crise, que afetou inicialmente com mais força a indústria e a construção, alcançou outros setores que empregam grande contingente de mão de obra, como o comércio e os serviços. O aumento da taxa de desemprego vem acompanhado de uma piora nas condições de contratação dos trabalhadores. Ainda, segundo o IBGE, a retração observada nos empregos com carteira assinada é maior do que entre os trabalhadores sem carteira, ao passo que cresce o contingente de pessoas que trabalham por conta própria. Os números são assustadores e o efeito é devastador para a população. A perda de emprego não é um golpe apenas na renda das pessoas, mas na autonomia de pais e mães de família. Evidentemente, o custo econômico é elevado. A falta de atendimento às necessidades básicas da família é avassaladora para o desempregado, mais nada supera o custo humano, social e psicológico nos períodos de desemprego persistente e involuntário. A reversão do atual quadro exige espírito público e comando político para solucionar todos os desarranjos da economia. O encaminhamento de uma solução para as contas públicas tem potencial para reverter as expectativas pessimistas e fazer os investimentos e a produção serem retomados aos poucos. O sucesso desse processo está na capacidade do governo em resistir às pressões de grupos de interesses, proteger os mais pobres e convencer a todos que precisam perder alguns benefícios que são hoje insustentáveis. Só assim, senhor presidente, poderemos vencer essa crise econômica e moral, colocando o país no rumo de ter uma sociedade mais civilizada. Este é o quadro que deparamos e este é o quadro que temos que superar. Era o que tinha a dizer, senhor presidente, senhores e senhoras senadores. Obrigado. Obrigado.